A imagem feita por uma pessoa que estava próximo mostra o momento exato em que o homem está sendo abordado. No vídeo, feito por um celular, é possível ver que o rapaz que aparenta ser um entregador tenta resistir à abordagem do policial. Os PMs têm que utilizar a força para imobilizar o abordado. Em seguida, um dos policiais pede apoio a outras viaturas pelo rádio que chegam ao local. Em determinado momento, uma mulher que estava próxima à abordagem, que seria a mãe do motociclista, ainda coloca a mão na boca do jovem para conter os seus gritos. Segundo informações da polícia militar, o rapaz que aparece no vídeo sendo abordado teria tentado fugir de uma blitz policial que estava acontecendo na Avenida Paraná. Ao realizarem a abordagem, os policiais notaram que a moto teria pendências administrativas e que o condutor não possuía carteira nacional de habilitação. Além disso, ele também ainda teria desacatado os militares. Ele foi conduzido à delegacia e a motocicleta foi apreendida. O policial estava realizando uma blitz ali na Avenida Paraná, que já é muito comum de ter bastante problema de infração de trânsito no domingo. Então, eles estavam realizando uma blitz lá naquele local, quando em determinado momento, um condutor de uma motocicleta, ele estava vindo com o seu escapamento adulterado e realizando muito barulho. Quando ele se aproximou ali da equipe, ele desviou na contramão, possivelmente para sair do caminho da blitz policial. Quando os policiais visualizaram isso, eles fizeram o acompanhamento, fizeram a abordagem daquele indivíduo. Quando eles realizaram a abordagem, verificaram que a motocicleta do autor estava com pendências administrativas e, portanto, seria recolhida. E, nesse momento, o homem acabou ficando um pouco agitado. Ele começou a ficar agitado, começou a tentar contestar a abordagem. E, a partir daquele momento, ele começou a desacatar a equipe policial. A partir do momento que ele começou a desacatar a equipe policial, foi dado voz de prisão para ele, que não foi obedecida. E, por não ter sido obedecida a voz de prisão, eles acabaram que tiveram que fazer a contenção do indivíduo através do uso seletivo e moderado da força. Depois de conter esse indivíduo, eles verificaram que, além dessas questões de desacato, ainda foi verificado que o indivíduo estava com dor etílico, com óleos vermelhos. E, além da agitação dele, então foi realizado o oferecimento do etilômetro, sendo que ele recusou. E, pela recusa do etilômetro, ele foi conduzido à delegacia de polícia civil para que fossem tomadas as devidas providências. Legenda Adriana Zanotto